Take off Santana do São Francisco, aqui em Segipe, uma cidade ribeirinha do Rio São Francisco, conhecida pelo seu artesanato, seu barro. Estava passando de viagem, vamos fazer um voo recreativo e aconteceu algo que chama a atenção de vocês. Isso foi, acredito que no início desse ano, mesmo com todos os cuidados do mundo, a gente sempre tem atenção no que pode acontecer, porque normalmente os acidentes acontecem com erros humanos da natureza, sobre o equipamento, a gente tem que tomar sempre cuidado, é muito perigoso mesmo. Eu sou contra completamente o sobrevoo sobre multidões e shows. Olha aqui pessoal, presta atenção nessa rede elétrica aqui de alta tensão que cruza Santana do São Francisco para Penedo, eu estou numa altura segura, eu vi a afiação, tudo tranquilo. Dentro do normal, sobre a tensão do caminho, e eu estava filmando a costa. Reparem como são as coisas pessoal, observem o que aconteceu. Então a gente tem muito cuidado, são experiências que a gente adquire com o tempo, e eu passo para vocês para não cometer os mesmos erros. Olha só um incêndio na beira da estrada aqui, do lado do... E eu dei a volta no drone, abaixei o drone, curioso, sobre se é um crime ambiental ou não, de eu fazer esse registro, eles estavam tocando fogo aqui numa parte aqui da costa. O que está acontecendo? Será que é plástico? Não sei, uma fumaça esquisita. Então eu desci o drone para filmar o acontecimento. Fica a observação para vocês, gente, o cuidado que a gente tem que ter com o drone, gente. Muita atenção mesmo. Eu sempre digo, acidentes podem acontecer com qualquer um, mas que se aconteça, que o drone caia no chão, num lugar que não tem ninguém, que num lugar que só tenha dano dos materiais em relação ao drone, que caia no rio, que caia no mar, que não corra risco de vida a ninguém. Então, eu defendo muito essa ideia. E aí eu retornei, vi que não tinha nada, estava tocando fogo, enfim, fazer o que? Não vou apagar com o drone? Voltei e retornei, né? Nós estávamos iniciando com o drone nesse período e tal, e estávamos realmente comentando sobre o incêndio, né? E olha só o que acontece, gente. Eu não abaixei por conta do incêndio. Olha o que acontece. Os fios. Viu? A distância, vamos repetir aqui para vocês, em que o drone passou, eu esqueci dos fios na volta. E quase, porque eu baixei, estava pensando no incêndio que eu filmei, e olha só o fino que passou do drone, e na hora eu tomei um susto muito grande. Inclusive, eu tinha certeza que estava sobrevoando alto. Isso veio uma questão, um erro técnico mesmo, operacional. Mas, graças a Deus, não houve nenhum acidente, mas serviu de alerta, com todo cuidado, é pouco, gente. A gente tem que estar o tempo todo, que nem criança pequena, o tempo todo tem que estar olhando, tem que estar se corrigindo. Viu, gente? Muito obrigado. E aí, depois do susto, essa visão maravilhosa da cidade, e no próximo vlog, nós vamos postar esse voo completo e longo em toda a cidade de Santana do São Francisco. Ok, gente? Muito obrigado.